E a gente vê assim, que ainda precisa a mão técnica, precisa ter um toque manual, precisa da gente ter habilidade, ter a experiência de bancada também, mas eu não vejo dessa forma não, eu não venho para substituir, eu venho para tomar. Eu também penso dessa forma, eu acho que é unir a arte e a tecnologia, como o Marquinhos Celestrino fala, O Richard está falando aqui, o digital é uma ferramenta, não? Exatamente, cara, foi perfeita a colocação, não é um protético, é uma ferramenta para nos ajudar. Como o Marquinhos, eu assisti uma palestra do Marquinhos agora, uns 15 dias atrás, no Ciogo, que ele falava assim, que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas sempre vai ter que ter a humanização disso. Vai sair uma pedra mais bruta, o técnico vai ter que lapidar ainda, vai ajudar muito, ajuda muito a gente. Eu faço vários casos, cara, utilizando a tecnologia, me favorecendo a tecnologia, sabe? E isso eu vejo que me dá um ganho enorme em qualidade, precisão, né, cara? Então é... A gente vê assim que o digital, cara, cada dia que passa é uma surpresa. Você tem que, além de ter o conhecimento técnico, que a gente corre atrás disso toda hora, né? A gente está todo o tempo atrás de se aperfeiçoar, mas aí você tem que acabar entendendo de computador, de informática, você tem que pensar além da bancada, né? Você tem que pensar muito para você resolver alguns problemas que não é o, digamos assim, só a experiência. Você tem que ter tempo de ir atrás, de querer correr atrás de novas ferramentas. Então você consegue ter resultados tão bons quanto técnicos que já têm aí 20, 30 anos de experiência, né? Até o Murilo fala, né? Você precisa ter aí 10 anos de bancada para você começar a evoluir, ser um bom técnico. São 10 mil horas de práticas repetitivas naquilo que você faz. Exatamente, é, cara, concordo plenamente, cara.